Um tema com vocês que nós não temos, gente. Aí eu quero falar olhando no seu olho. Você, morador de toda a Veracruz. Eu quero falar de um tema com você que eu e você, nós moradores de Veracruz, não temos o direito de desacreditar mais, que é a ponte Salvador-Ilha. Essa ponte que vai ligar as cidades de Salvador e Veracruz. Mas, Vinícius, por que nós não temos o direito mais de desacreditar? Todo mundo fala dessa ponte há 30 anos, eu não era nem nascido e se falava. Por que, gente? Lá fora tem gente grande que está acreditando, que está investindo, que está se preparando, que está especulando com a ilha, que quer ganhar vantagem, que quer ganhar financeiramente, que quer crescer com essa ponte. Então, fora de Veracruz, fora da ilha, tem muita gente acreditando, se planejando, se preparando. Por isso, eu tenho a obrigação de pedir a você, morador. Nós não podemos mais desacreditar. E quando eu digo isso a você, eu digo que nós temos que nos preparar de todas as formas. Eu, como poder público, a Câmara de Vereadores, você, morador, se capacitando para a geração de emprego, para os trabalhos, nós temos que acreditar. Porque se nós não acreditarmos, quem está lá fora vem e atropela a gente no processo. Então, o primeiro apelo a você, porque sei do descrédito da ponte, por vários motivos de desgaste desse projeto ao longo do tempo, mas hoje, o prefeito de vocês está reunindo com o empresário que ele constrói essas pontes, que é o chinês, o presidente desse consórcio, que é o CCC. São empresas chinesas que ganharam essa obra. Uma empresa que constrói várias pontes pelo mundo. Esses caras são os maiores construtores de pontes do mundo. E assinaram o contrato, já fizeram os estudos, os levantamentos. Eu vou mostrar aqui a você, já já, com slides, como será a construção na ilha. Então, você e eu, morador da ilha, nativo de Veracruz, ou que veio, abraçou e está aqui, não temos mais o direito de desacreditar. Vamos nos preparar para a ponte, de todas as formas possíveis, porque eu vou lutar, eu vou brigar junto com os meus vereadores, com o meu vice-prefeito, com o nosso grupo político, para a gente extrair tudo de positivo que pudesse ser extraído para a nossa cidade. Um grande programa de geração de emprego. Nós vamos ter, agora, esse ano instalado, o maior programa de geração de emprego já criado em Veracruz. Nós vamos ter, como eu disse a vocês, o termo, essa obsessão de gerar emprego. E você, morador, não desacredite. Dê as mãos ao poder público, aos vereadores, às suas lideranças, e vamos fazer essa grande corrente para que a ponte só seja construída para que a ilha seja destino. Que a ponte venha com um melhor abastecimento de água, um melhor saneamento básico, com a mitigação dos impactos ambientais, com a melhor segurança pública, que tudo isso venha da melhor forma como a gente acreditando, participando do processo. Você se capacita para uma vaga de emprego? Você está acreditando e participando. Então, esse é o meu convite. E aí, para a gente ficar concreto, eu queria dizer a vocês, Andréa, eu queria dizer a vocês que o projeto da ponte hoje, ele está em uma etapa bem avançada. E eu vou até sair da tela já já, vou sair da tela, e vou começar a passar uns slides explicando a vocês, para que vocês e eu entendamos melhor juntos um pouco desse processo. Então, eu vou começar a passar uma série de slides e explicar a vocês, passo a passo, o que é essa construção da ponte Salvador à Veracruz, Salvador à Ilha, porque eu quero construir junto a você esse processo de credibilidade, para que a gente comece acreditando, se preparar para isso, discutir mais. Nós vamos ter uma comissão aí, meu vereador Jorge Rasta, que está na live, vai ser um dos representantes aí, importantíssimos nesse processo, que vai estar na frente, discutindo pela Câmara, pela própria Prefeitura, que nós vamos indicá-lo também. Já estamos fazendo esse desenho para ter as discussões. discussões, mas esse processo precisa a gente sair desse ambiente de descrédito, porque lá fora estão acreditando e lá fora estão se preparando para isso que vai acontecer na nossa cidade. E nós que estamos aqui dentro não vamos deixar esse momento passar. Poderia, se fosse um momento de desorganização, ser muito negativo, realmente. Eu conheço todas as vertentes de quem tem argumentos que pode ser negativo, mas nós vamos fazer, sabe o quê? pegar o limão e fazer a limonada. Nós vamos extrair desse limão tudo que for positivo para a ilha de Itaparica. Agora é a hora e nós vamos brigar por isso. Então, eu queria dizer a cada um de vocês que comecem a acreditar e dentro dessa estratégia da gente começar a enfrentar, eu quero mostrar a vocês alguns slides explicando. Vou até sair da tela, podem me tirar até da tela e colocar já o primeiro slide que eu quero começar a que as pessoas vejam, um visualismo em geral com o comprimento da ponte. Ela vai ter 12 quilômetros, quase 12 quilômetros e meio, né? Ela sai, muita dúvida aí já de início, de chegada da ponte. Ela sai, gente, ali do comércio, da região, muito próxima ao ferry boat, ali no comércio. E ela chega, que é outra dúvida aqui na ilha, que todo mundo pergunta, ela chega depois ali do que a gente conhece em Mar Grande, depois do Parque das Mangueiras. Quem conhece aqui Mar Grande, você de toda a ilha, você vai ali pela orla Jaburu, Parque das Mangueiras, aquela área ali. Então, a cabeceira de chegada da ponte, ela é após o Parque das Mangueiras. E o pessoal fala, lá vai ser lá para a Barroca, é bem antes, é logo depois do Jaburu, Parque das Mangueiras. A ponte chega naquela região, muito próximo de onde havia já, antigamente, uma ponte. Pode passar o segundo slide aí. Vamos para o segundo slide. Pronto. Essa ponte, ela vai ter um vão centralizado, que é esse que vocês estão vendo aí, com a parte estalhada. o que é a parte estalhada? É a parte que tem os cabos da ponte estalhada, são fixadas com cabos. Então, ela vai ter aí, esse vão, que ele vai ter altura agora de 90 metros, porque aí é para passar navio aí por entre esses vãos. Esse é o trecho da ponte, que ele vai receber o tráfego, e com a altura de 90 metros, onde vocês estão vendo essa parte estalhada. Pode passar o próximo slide, que eu quero mostrar a vocês. Isso aí que vocês estão vendo, gente, lá perto da água, da faixa d'água, embaixo dos pilares aí, é uma proteção, isso aí mesmo, é uma proteção, porque, como esse trecho é do tráfico de navios, vamos imaginar que algum navio desse, por qualquer motivo aí, que a gente considera muito raro, muito difícil, mas que algum navio desse perca a direção e vá até um pilar da ponte. Então, esse material que vocês estão vendo aí é uma proteção, é uma tecnologia de proteção para qualquer embarcação que venha a se perder, ela não bata de forma direta na estrutura da ponte. Ela tem aí o seu impacto nessa estrutura que é pronta, é feita exclusivamente para isso e vai estar fixada só nessa parte. Vocês vão ver que na outra extensão não tem. Pode passar o slide aí. Pode passar mais um. Essas faixas da ponte, que são seis, na verdade, duas, duas mais dois acostamentos, né? Ela, esse meio dela, gente, interessante, que ele não será fixo. Você vai poder movimentar, vamos imaginar que você tem um grande feriadão, um fluxo imenso para a ilha. Então, ele pode movimentar aqui esse meio, ele pode se movimentar, ser posicionado para o lado e você colocar mais uma faixa indo, por exemplo, ter quatro faixas indo para a ilha e só uma voltando para Salvador. A depender do fluxo, você pode aumentar o número de faixas para um lado e para o outro de acordo com a necessidade de ida ou de retorno da ilha para Salvador. Então, isso aí também é uma logística bem interessante, pode passar. Aí, o que eu falei a vocês, se vocês observarem, não tem proteção, né? Tem, tem, profundidades aí que chegam a 60 metros e os pilares, eles ainda avançam abaixo do mar mais 20 metros na rocha. Então, são pilares que podem chegar aí a 90 metros e eles serão pré-moldados, serão, virão prontos esses pilares, né? Chegarão por carretas aí e serão transportados. Então, a tecnologia de ponta do que se tem, né? Que eu conversei com o Lili, essa ponte terá três canteiros de obras. Eu vou contar já uma grande novidade para vocês. Um dos principais canteiros de obras será em Veracruz. Isso é uma conquista também que nós não abrimos mão, porque esse canteiro de obras principal, você que está me ouvindo, Adelson, Diolema, Cláudia, esse canteiro de obras principal em Veracruz, vai haver um canteiro de obras em Salvador, vai haver um canteiro de obras em Veracruz, e vai haver um canteiro de obras lá no Enseada, no estaleiro de Enseada do Paraguaçu, onde vai se produzir os pré-moldados lá, né? Um grande canteiro de obras. E um canteiro de obras em Veracruz imenso, que esse canteiro de obras, ele vai ser na chegada próximo ali, a cabeceira da ponte chegando em Veracruz, para poder facilitar o trabalho, mas vai ser um canteiro de obras com aproximadamente três mil operários. E esse programa de capacitação de mão de obra que nós vamos lançar em parceria com o Sistema S, em parceria com o SEBRAE, com o SESI, com o SENAI, em parceria com a SETRE, Secretaria Estadual de Trabalho, nós queremos fazer, simular um pré-canteiro de obras, para evitar acidentes na obra, para qualificar essa mão de obra. Nós queremos usar também os espaços físicos da nova escola construída em Veracruz, do ginásio de Itairu, para descentralizar. Gente, nós vamos trabalhar um grande programa de capacitação de geração de emprego. E vocês tenham certeza que o que a gente puder aproveitar da mão de obra local, Vinícius, Zezinho de Itaparica, os vereadores de Veracruz e Itaparica, nós vamos estar na luta, essa construção da ponte, cada dia será com sua agonia, serão muitas brigas, porque o que for possível é extrair para eles, eu tenho a certeza que o prefeito de vocês vai estar brigando. Eu não estou aqui para fazer amizade com o chinês, eu não estou aqui para agradar o governo, eu estou aqui para agradar o morador de Veracruz, morador da ilha de Itaparica. Então, vocês tenham certeza que essa ponte virá com uma grande luta para que muitas coisas positivas venham e a gente vai estar na linha de frente dessa batalha. Por isso, eu digo a você, tem que acreditar no empreendimento, não vamos deixar quem está lá fora estar acreditando e passando na nossa frente. Vai lá, vai lá, passa o próximo slide. Vamos lá? Isso aí que eu queria mostrar a vocês, essas faixas que vocês viram que são seis faixas, esses braços que vocês estão vendo aí para o lado é o que possibilita o alargamento da ponte. Se fosse só os pilares, ela teria que ter que ser uma ponte mais curta. Então, esses braços que vocês estão vendo que também são de concreto pré-moldado, eles possibilitam esse alargamento das vias da ponte de acordo com o que há de mais moderno do estudo de engenharia. Pode avançar? Isso aí é um exemplo da iluminação da ponte. A ponte estalhada, vocês viram agora uma ponte que foi construída em Ilhéus, estalhada, depois pesquisa aí, ponte de Ilhéus. Essa ponte, ela tem uma iluminação muito bacana, pode ir passando aí. Porém, isso aí não está definido ainda porque tem toda a questão ambiental, que tipo de luz pode usar, de cor, não é a questão. Isso aí é só uma sugestão de iluminação. Eu, particularmente, gostei muito dessa verdinha aí. Essa verdinha me agradou bastante. Acho que os chineses já fizeram para me agradar essa verde. Eu achei linda toda a verde, mas é uma coisa que ainda não está definida. Isso aí é um estudo de como poderá ficar a nossa iluminação. Pode passar? Aí também uma... Tanto branco como verde, eu gosto dos dois, mas vamos lá, vamos avançando. Só para vocês terem uma ideia da estética. Isso aí eu vou mostrar a vocês agora, eu vou detalhar mais ela na ilha de Itaparico. Isso aí é um recorte só em Salvador. Eu coloquei só esse slide aí da ponte em Salvador. Eles vão aproveitar ali onde tem as vias expressas. Quem vem para a ilha é que pega a via expressa. Eles vão aproveitar ali onde tem a via expressa, mas vão construir vias novas de acesso direto à ponte e uma praça de pedágio. Mas eu não vou detalhar isso aí não, porque isso aí é problema lá de Bruno Reis, a Semineto, o grupo. Eu quero mostrar a vocês, conversar mais sobre as construções na ilha. Então, esse sistema viário do lado de Itaparica, ele vai ter viadutos de acesso e vão ter intercessões nas BAs, tanto a 001 quanto a 532 e vão ter duas praças de pedágio que eu vou detalhar um pouco para vocês, demorar mais um pouquinho no próximo slide aí, que é o seguinte. Esse slide que vocês estão vendo, essa linha roxa, vocês aí, 800 pessoas aqui conosco, essa linha roxa aí é a BA que já existe, é a 001, a seta está ali no entroncamento, essa linha roxa é a BA 001. Essa linha amarela é a ponte chegando de Salvador, então ela chega ali após o Parque das Mangueiras, como eu falei, aí na chegada dela, esse trecho aí, tem uma praça de pedágio, aqui mais para trás, onde tem aí, parecendo um balão aqui na chegada da ponte da ilha, vocês estão vendo? Parece um balãozinho aí em cima de onde está 6.1.1.1.1. Esse trecho aí, exatamente, é a primeira praça de pedágio, possivelmente aí a gente está definindo que será o canteiro de obras, esse canteiro de obras enorme que eu falei a vocês, será localizado mais ou menos aí o canteiro de obras de Veracruz. Vocês observam que ela livra a parte construída, né? Esse canteiro de obras, gente, ele vai dar lugar à primeira praça de pedágio da ponte, essa praça de pedágio, para vocês terem uma ideia, ela terá 200 metros de largura, de largura na horizontal, por que 200 metros de largura? Volta lá a imagem, a primeira, por que 200 metros de largura? Para fazer vários, vários pontos de pedágio, para os carros irem passando, por que pelo fluxo, um fluxo de feriadão, um fluxo de movimento, você tem vários guichês ali de pedágio, então ela vai ter 200 metros de largura, esse trecho, ele passa por trás ali do Dizep, do atual Dizep ali, é algo entre o Parque das Mangueiras e a Barroca, né? Está bem antes do que a gente conhece como Barroca, e ele vem, quando ele chega no entroncamento, que vocês estão vendo aí, esses círculos ali, puder aproximar mais um pouquinho aí mesmo, né? Quando chega aí, ele tem uma grande intervenção de anéis, de construção, porque aí quem vem de Salvador, pode ir ou para Itaparica, ou pegar um retorno para a Mar Grande, ou pegar um retorno para essa BA aí, que é a linha roxa, que é a que já existe, ou seguir por fora do tráfego doméstico, nessa linha amarela, que eu vou explicar a vocês agora. Essa linha amarela será a nova via, né? A via expressa, que será construído para que esse grande fluxo da ponte não passe por dentro da cidade, não se mistura o nosso fluxo doméstico na nossa BA. Só se quem vem quiser a opção, for ficar em Veracruz, ele pode já nessas rotatórias do entroncamento, para vocês conseguirem visualizar melhor, você está ali em Salvador na paralela, por exemplo, quem está na paralela, você pode pegar ali para um lado, subir aquela rotatória, você gira e volta para o outro lado, né? Ou vai para um lado, sentido aeroporto, ou volta para o sentido ali, shopping, Salvador. Então, será mais ou menos isso que será construído aí, quatro, para ter as opções de quem chega em Salvador. Ou pegar, voltando para a Mar Grande, pegando a BA, ou ir para Itaparica, ou ir por fora, realmente, para quem quer sair da ilha, quem vai para pegar a ponte do funil, vai por essa via amarela. Essa via amarela será toda construída também pelo consórcio. Serão 18 quilômetros de via. Para vocês terem uma ideia do impacto dessa obra, do volume dessa obra, a ponte tem 12 quilômetros no mar. Dentro de Veracruz serão construídos 18 quilômetros de vias terrestres. E essa via amarela, se vocês observarem, ela está passando por fora das comunidades. Você pega ali do entroncamento, Barra do Gil, Barra do Pote, Coroa, Conceição, a BA que existe hoje é a roxa. Então, essa linha amarela, a nova via, ela está passando por fora das comunidades, porém, ela está passando bem mais próximo da faixa interna do que externa lá para o mar. Por quê? Para não se aproximar da contracosta, essa via está interiorizada, cá para dentro, ela só faz livrar as comunidades para a gente ter um impacto social muito menor, para a gente não ter muitas desapropriações. É claro que a gente vai ter, mas com o programa de reassentamento daquela casa, do pagamento justo, então a gente vai ter desapropriação. Agora, o traçado que foi feito já evita as residências ao máximo possível. Então, ele livra as comunidades, vocês observam, mas ele não avança muito também para se observar também a questão ambiental. Então, ele não avança muito para a contracosta, ele não avança muito para a área do bioma sensível. Qual o bioma sensível, Vinícius? Para as áreas dos manguezais, para as áreas das nossas nascentes. Então, tudo isso aí, gente, existe um estudo que é o EI Arrima da Ponte, que já fez várias exigências, esse estudo ambiental, e uma das exigências, esse estudo sugeriu esse traçado que os chineses fizeram, que já é o traçado que mitiga, que ameniza, que diminui esses impactos ambientais. Então, vocês observem que essa linha amarela, ela livra as comunidades, você considerando a linha roxa a BA existente, ela passa por trás das residências, preserva o máximo possível o impacto social, mas da mesma forma, se vocês forem olhar o mar lá na contracosta, ela está bem para dentro. Então, ela fica ali do meio para dentro para evitar chegar lá para o manguezal, para evitar chegar para as nascentes, para mitigar mesmo o impacto ambiental. Então, essa linha amarela, ela chega aqui no entroncamento de Itairu, vocês estão vendo onde ela termina aqui, vamos dar uma ampliadinha, onde a linha amarela termina, aí não é a ponte do funil, não. Onde a linha amarela termina é Itairu. Aí em Itairu, essa via, ela vai ter outras interseções que eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide, mas eu quero continuar nesse. E aí em Itairu, quando ela chega, ela duplica a BA existente. Então, só vai haver duplicação da BA, que é essa linha roxa aí, de Itairu a Caixa Pregos. de Itairu, desculpe, gente, de Itairu até a ponte do funil, por cima, né? Não lá dentro de Caixa Pregos. Essa duplicação da BA até a ponte do funil, pode passar o próximo slide aí, porque ele vai trazer também, aí são, essa, essa, esse primeiro, esse slide aí, já menos, com menos cores, esse do lado aí, alternativa adotada, já foi, se vocês observarem, para evitar residências, né? Ele está construído numa área sem residências, aí ali no entroncamento, próximo ao entroncamento, são as rotatórias que eu falei para quem chega da ponte em Salvador, pode pegar aí uma dessa aí para Itaparico, uma dessa entrar aí mais grande, uma dessa ir por fora, pegar a BA, pode passar. Vamos lá. Pode passar o slide. Eu quero mostrar que naquela região de Itairu, aí tem outra, outro estilo desse aí de rotatórias para quem entra na ilha, que é esse aí, muito parecido com o que está no entroncamento, pode passar. E aí, é um detalhe dele também, essa, essa via tracejada que você pega para ir por fora, pela outra visão, para quem entra na ponte do funil, pega ela em Itairu e vai por fora da ilha, para ir para Salvador, por fora da ilha não, desculpa, por fora da BA, pode passar. Aí é uma questão mais técnica que eu não vou discutir agora, quero só que vocês visualizem, vocês observem que o traçado dela procura evitar o máximo possível residências, mas nem sempre é possível, para esses casos vai haver pagamento, indenização, de desapropriação, prefeito, previsão dessas obras. Pode passar o slide. Há as obras no mar, mas deixa eu falar desse slide com vocês aí, que ele é bem importante, primeiro, depois eu falo isso com vocês. O que vocês estão vendo aí é a segunda praça de pedágio. Aí já está próximo à ponte do funil, vocês observam que tem a entrada de Giribatuba aí, que é essa linha que sai em asfalto, hoje que a gente asfaltou, exatamente, aí a entrada de Giribatuba, ela está onde é a praça, onde está planejada, projetada a praça de pedágio. O que é que vai acontecer? Essa entrada de Giribatuba, a gente vai ter que relocar ela um pouco para trás, para que ela vá para antes da praça de pedágio, porque essa praça de pedágio também vai ser muito larga. E o que é que vai acontecer? Aí vai ser construída uma outra via alternativa de entrada para Giribatuba, e vai ser construída aí também por fora do outro lado ali, onde tem ali 600 metros ali em cima, por fora da praça de pedágio, aí mesmo. Aí vai ser construída também, meu vereador Lico, uma via alternativa para Matarandiba, porque quem já está na ilha e quer ir para Matarandiba, ele não vai precisar entrar aí nessa praça de pedágio, que é onde é a BA hoje, onde é a BA hoje, ali em frente à Giribatuba, vai ser essa grande praça de pedágio. E a via para Matarandiba vai passar pelo lado dela. Então, a própria empresa vai construir ali, lateral, onde está essa linha escrito 600 metros, vai construir essa via alternativa para que se vá, pode reduzir um pouco a imagem para a gente ver onde ela vai desembocar, para que se vá pegar a estrada de acesso a Matarandiba. Então, vai ser refeito aí, muito bem, aí do lado, do lado de lá, vocês estão vendo o acesso que vai ser criado para pegar a via de Matarandiba, e do lado de cá, embaixo, aí na figura de baixo, vocês já estão vendo a rotatória de acesso nova à Giribatuba. O acesso à Giribatuba seria onde está aqui a rotatória, onde está a praça de pedágio. Então, um círculo desse que vocês estão vendo cá atrás, na segunda imagem, um círculo desse vai ser o novo acesso para a Giribatuba e do lado de lá, o círculo de cima, vai ser, vocês estão vendo aí por fora da praça de pedágio, o acesso para a Matarandiba, que será criado aí exatamente aí mesmo. Por fora da praça de pedágio vai ser construído um novo acesso para a Matarandiba, aí fora, tudo isso é empresa asfaltada que vai desembocar lá e cá para a Giribatuba. Para quê? Para quem está transitando na ilha não precisar ir para a praça de pedágio, poder passar direto para a Matarandiba, entrar em Giribatuba sem passar pela praça de pedágio. Então, para vocês terem ideia de como está avançado o estudo, já tem todos esses traçados dentro da ilha que eu queria mostrar para vocês, acho que essa aí é a última imagem e vamos lá voltar para a live. Agora, para vocês me verem um pouquinho também. Isso aí. Então, o que eu queria mostrar a vocês, o avanço, queria que vocês visualizassem junto comigo para vocês terem ideia que as coisas estão crescendo, isso aí que eu mostrei a vocês já tem contrato assinado, já tem recurso para acontecer. A previsão é esse ano, Vinícius? Não. Eu sempre tenho muita responsabilidade com o que eu digo, eu acho que o grande problema desse projeto da Ponte é que foi dito muitas coisas sem responsabilidade. Muitos políticos falaram coisas, jogaram palavras ao vento e acabou prejudicando esse processo, acabou causando descrédito. então, as obras em Veracruz da Ponte não começam esse ano. Por que eu, como prefeito, posso garantir a vocês que não começam? Porque essas obras dentro de Veracruz vão exigir desapropriações. E não é assim você remover uma família da sua casa, não é assim você mudar pessoas de uma comunidade. Então, a Câmara de Vereadores de Veracruz, a Prefeitura de Veracruz vai participar ativamente. Foi o que eu disse aos chineses, vocês podem instalar o canteiro de obras em Veracruz, instalar o canteiro de obras, começar a construção no mar, porque no mar você não vai desapropriar, você não vai relocar ninguém. Então, você instala os canteiros de obras e a gente está já nessa fase de discussão. Se instala o canteiro de obras em Veracruz, se inicia a obra no mar, que vai ter que haver as percurações, todo esse trabalho técnico. E no próximo ano, 2022, é que a gente teria tempo de começar essa construção das vias, que são 18 quilômetros de vias em Veracruz, até porque a comunidade a sociedade civil organizada, o legislativo, vai participar desse processo. Então, você de toda Veracruz, não temos previsão de começar as obras em Veracruz esse ano. A previsão é que se comece no mar no final do ano, dezembro, ou janeiro do ano que vem. E já com isso tocando, a gente começa o processo dentro da cidade, discutindo tudo o que vai precisar ser discutido. Joel, olha, o metrô de Salvador ficou parado, o grande problema é esse, mas quando tocou foi muito rápido e está avançando. E o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, esses empresários que ganharam a construção da ponte, eles constroem ponte. É um grupo chinês, realmente, que é uma obra de grande porte, mas para eles é o trabalho dia a dia deles. Então, vamos acreditar e vamos nos preparar e vamos nos capacitar para as vagas de emprego e vamos preparar a nossa cidade para atrair o que for de positivo e afastar os fantasmas que a gente ouve da ponte. Essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. Alguma dúvida, gente? E aí